Notícias agora da cidade de Piuí, o departamento de limpeza urbana da prefeitura está intensificando os preparativos no cemitério municipal, o cemitério da saudade, para o dia de finados que acontece nesta quinta-feira, dia 2 de novembro. Magno de Paula, o Gaguinho, diretor do departamento, informou que ao longo da semana a equipe de limpeza está realizando a varrição dos corredores nos arredores do cemitério e também promovendo a remoção de entulhos, como galhos e folhas de árvores, além de podas necessárias em algumas árvores. Bem, essa iniciativa, de acordo com o diretor, visa proporcionar um espaço limpo e agradável para os visitantes que desejam prestar homenagem aos entes queridos. Lembrando que o horário de funcionamento do cemitério da saudade aqui de Piuí, amanhã, dia de finados, será das sete da manhã às seis horas da tarde e às sete horas da manhã será celebrada uma missa no local.